Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para adorar, para bem dizer e reconhecer o amor do Senhor por nós. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Igreja, a palavra do Senhor no livro de Salmos 116, no verso 16, diz assim, Ah, Senhor, bem que sou o teu servo. Oh, aleluia! Sim, sou o teu servo, filho da tua serva, livraste-me dos meus grilhões. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Igreja, sabe aquele filho que não quer saber de Deus? Então, oh, aleluia! Ele vai dizer essas palavras, sim. O seu filho, se você está orando por seu filho, se você está orando por sua filha, ela e ele vão dizer essas palavras. Vão dizer essas palavras, louvado seja o Senhor, porque me livrastes dos meus grilhões, das minhas prisões, das cadeias, do pecado, da escravidão, das trevas. Da mesma forma como o seu filho, a sua filha, oh, aleluia! O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, aquele parente, aquele amigo, o patrão, o vizinho. Quem você apresenta em oração? O seu esposo, o amante, sim. Eles também dirão, louvado seja o Senhor, porque me livrastes dos meus grilhões, das cadeias, da prisão, do adutério. Porque é isso que o Senhor vai fazer, o Senhor vai livrar. O Senhor, nessa madrugada, está entrando para dar livramento. O Senhor vai livrar o seu esposo da amante. O Senhor vai livrar, oh, aleluia! Essa amante de permanecer na prostituição e na adutério com o seu marido. O Senhor vai dar livramento para o seu filho. O Senhor vai dar livramento para a sua filha. O Senhor também vai dar livramento para a sua sogra, para o seu sogro, para a sua cunhada, para o seu cunhado, para o seu amigo, para o seu inimigo. O Senhor está entrando nessa madrugada, dando o livramento. O Senhor vai livrar. O Senhor vai livrar essa moça da prostituição, da lacívia, da Jezabel. O Senhor vai livrar o seu marido dessa vida de pecado. O Senhor vai livrar o seu marido. O Senhor vai livrar a sua esposa, homem de Deus. O Senhor entra hoje nessa madrugada com livramento. O Senhor está entrando nessa manhã com livramento, nessa tarde, nessa noite. Não importa a hora que você vai estar ouvindo essa oração. Se você orar com fé, se você declarar no nome do Senhor Jesus, assim o nosso Deus fará, igreja. O nosso Deus fará. O nosso Deus vai mover. O nosso Deus vai livrar. O nosso Deus vai quebrar os grilhões. E esse homem vai ser liberto. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Ele vai pegar repulsa por essa vida de adulterio e prostituição. Por essa vida de bebidas. Por essa vida de lacívia. Por essa vida de baimba. Por esse vício, pelo jogo. Ele vai pegar repulsa. Ele vai ter nojo dessa amante. Ele vai ter nojo da mulher da lacívia. Antes ele deitava com uma, com duas, com três. Mas agora ele não vai mais sentir nenhum tipo de desejo. Nem atração pela mulher da rua. Ele não vai sentir atração. Ele não vai sentir atração. Porque é o Senhor. É o Senhor que vai livrar. É o Senhor que vai livrar. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia. Oh, meu irmão e minha irmã. Se você entra em concordância comigo. Eu vou pedir pra você se colocar. Oh, aleluia. De joelhos. Mas se você não quer orar hoje de joelhos. Pega a tua espada. Pega a tua palavra. E fica na posição de batalha. E vamos guerrear. Amém? Vamos declarar. Vamos declarar em nome do Senhor Jesus. Que o seu esposo. A sua esposa, homem de Deus. A sua esposa vai ser liberta. O Senhor hoje entra com livramento. O Senhor vai livrar dos grilhões do adutério. O Senhor vai livrar dos grilhões da prostituição, da lacívia, da Jezabel. Oh, aleluia. Dessa pumba gira. O Senhor vai tirar toda a lacívia dos olhos. O Senhor agora, neste exato momento. O Senhor já manda anjos pra fazer o que você vai declarar. Então, comece a declarar agora, minha irmã. Comece a declarar em nome do Senhor Jesus. Comece a declarar com fé, meu irmão. Comece a declarar com fé, minha irmã. E diga, ó poderoso de Israel. Ó Deus grande, majestoso, poderoso. Grande, grande é o Senhor. Eu conheço a tua face, Pai. Não foi ninguém que me falou sobre o Senhor. Foi o Senhor que se apresentou pra mim, Pai. Eu conheço o teu poder. Eu sei que o Senhor tem poder pra livrar esse homem, Pai, que está no adutério. Eu sei que o Senhor tem poder, meu Pai, pra colocar essa amante curvada no teu altar. Eu conheço o teu poder, soberano. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor vai quebrar esses grilhões. Eu sei, meu Pai, que o Senhor vai livrar, meu Pai, esse adúltero dos grilhões da amante, Pai. Do adutério, da prostituição, Senhor. Eu sei que o Senhor está quebrando agora os grilhões, Pai. Que prende essa amante a esse homem, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor está quebrando os grilhões, Pai. Que esse adolescente, Senhor, se encontra, meu Pai, aprisionado, Senhor. Eu sei que o Senhor está quebrando os grilhões dessa moça, Pai. Ela volta, Senhor, para as origens. Ela vai deixar, meu Pai, o lesbianismo, Senhor. Eu declaro, Pai. E eu estou declarando em nome do teu Filho, amado Senhor Jesus. E eu sei, Senhor, eu sei, Pai. Eu sei, Senhor, que não volta, Pai. Essa oração não volta sem resposta. Eu sei que essa oração não volta, meu Pai, sem a libertação. Eu sei que o Senhor está libertando. Eu sei que o teu Espírito está passando e está libertando. Eu sei que o Senhor está mudando, Pai. Eu sei que o Senhor está marcando encontro com essa amante. Eu sei que o Senhor está livrando o pensamento dela. Eu sei que o Senhor vai livrar o coração dela. Eu sei, meu Pai, que o Senhor vai entrar com livramento, Pai. Eu sei que o Senhor está livrando, Pai, essa mulher, Senhor. Eu creio, Pai, em nome do teu Filho, amado Senhor Jesus. Eu creio, eu declaro, Pai. Eu declaro, Senhor. Eu declaro, meu Pai, este homem liberto. Eu declaro, meu Pai, essa amante liberta. Eu declaro, Senhor, este menino liberto, Pai. Eu declaro, Senhor, essa menina liberta. Eu declaro, Pai. Ah, Senhor, eu não sei quais são os grilhões. Eu não sei quais cadeias, Pai. Aprisiona o teu povo apresentado aqui nessa madrugada. Eu não sei. Mas eu não preciso saber, porque não sou eu que vou fazer. Mas nós entramos aqui como intercessores. Como um anjo intercessor, Pai. Por uma igreja, Senhor, que está clamando, Pai. E nós clamamos na tua presença, Pai. Pelo pecador, Senhor. Nós pedimos que o Senhor marque encontro. Nós pedimos o Senhor entrar e fazer aquilo que o Senhor tem pra fazer, Pai. Crendo que assim o Senhor já fez. Crendo, meu Pai, que o Senhor já marcou encontro. Crendo, meu Pai. Oh, aleluia que este homem, meu Pai, vai agradecer. Obrigado, Senhor, por nos livrar, Pai. De todos os grilhões. Obrigada, Pai. Oh, Senhor, eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Que este homem vai agradecer. Vai agradecer porque o Senhor livrou, Pai. Oh, aleluia dos grilhões da amante, Pai. Assim como eu sei que essa amante, Pai, vai agradecer porque o Senhor livrou dos grilhões do adultério, Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Oh, aleluia. Que presença é essa, Senhor? Oh, Deus. Oh, aleluia. Que poder é esse, Pai? Oh, Senhor. Que presença é essa, Pai? Oh, aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Igreja, sinta a presença do Senhor, porque neste momento há seres celestiais. Oh, aleluia. Neste momento, oh, aleluia. Neste momento tem a presença dos anjos. Neste momento tem o envolver do Espírito Santo. Neste momento, o Pai e o Filho inclinam os ouvidos para nos ouvir, igreja. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Paisinho. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia. Igreja, que forte, não é? Você sentiu a presença do Senhor? Lógico que sentiu, né? Porque eu senti aqui. Amém? Então, se você entra em concordância comigo nessa oração, digita. Mas digita com fé, mulher. Toma posse. Toma posse, homem de Deus. Se digita com fé e declara. Declara-se em nome do Senhor Jesus. O meu Deus, o general de guerra. O Pai que não perde nenhuma batalha. Livrou o meu esposo agora dos grilhões da amante. Livrou agora essa amante dos grilhões do adultério. Livrou os dois. Porque quando o Senhor entra, o Senhor abençoa logo é os dois. O Senhor muda logo é a vida dos dois. Porque o Senhor é poderoso, igreja. O Senhor liberta filho, liberta filha. Liberta sogro, liberta sogra. Liberta o marido que era prostituto. O Senhor liberta a amante que vivia uma mentira. O Senhor faz todas as coisas. Porque Ele é Deus. É Ele que manda. É Ele que desmanda. Ele tem poder para fazer. Muito mais do que você pode imaginar. Ele tem poder, igreja, para fazer. Amém? Oh, aleluia. Comentou? Mas comentou com muita fé? Aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Agora eu quero lhe convidar para você compartilhar essa oração. Faça o índio de Jesus. Amém? Aproveita também, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal. Acione o sininho. Me procura lá no Instagram. A promessa oficial é bem o som de Deus. Por lá ou por aqui. Todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém? Amém?